A equipe de saúde de Rolim de Moura vem fazendo um atendimento aos idosos no bairro São Cristóvão e nesta segunda-feira foi o lançamento da campanha Júlio Amarelo com a prevenção contra as hepatites A, B e C onde o lançamento aconteceu no barracão da comunidade do bairro São Cristóvão Nós temos o médico, a enfermeira e as agentes comunitárias de saúde realizando esse trabalho de suma importância, que é a prevenção sobre as hepatites virais A, B e C Os idosos estevem fazendo o teste rápido e recebendo orientações como se prevenir da doença São pessoas que possuem algumas patologias e que vem aqui para diminuir esse problema através de exercícios físicos, aferição da pressão, palestra Aqui a gente se confraterniza, aqui a gente faz amizade Então aqui é um grupo de pessoas onde eles estão felizes e cada um procurando uma saúde melhor A gente faz o convite na nossa visita domiciliar Então a gente deixa a critério deles, a gente faz a nossa parte, faz o convite E eles estão sempre atendendo os nossos convites Então toda segunda-feira às 4 horas da tarde e todas as sextas-feiras também às 4 horas da tarde A gente realiza esse trabalho aqui E hoje em especial através da equipe toda Geralmente é só as agentes comunitárias de saúde no dia a dia Mais uma vez por mês e a cada mês de programação especial da saúde Tem a equipe aqui para estar dando esse suporte E também diminuindo as filas nos hospitais É importante sim, porque é uma doença que quando pega é difícil curar O senhor já fez o seu teste, como é que está? Eu estou aguardando Eu estou aguardando o resultado ali Já foi feito então? Já foi feito já Muito bom isso aí, além do lado de diversão, o lado de poder conversar com os amigos Rever os amigos, essa reunião que faz aí toda segunda e sexta-feira Também essa parte de cuidar da saúde de vocês Porque nós faz direto que vem a campanha, nós faz Toda vez que nós fazemos a missa pressão, né? Para ver como é que está E é bom demais, rapaz Chega um tempo, não tem outra alegria para nós E a gente encontra toda a nossa idade, né?